Lívia, falo oi com a galera. Oi galera. Como vocês estão? Como vocês estão? Já deixou o like? Já deixou o like? Deixa o like e se inscreva no canal. Também no canal deixa o like. Galera, como vocês viram, a Lívia tá aqui comigo hoje e a gente decidiu fazer uma coisa com o Dindo dela. Pra quem não sabe, a Lívia chama o Brenner de Dindo. Lívia, o que a gente vai fazer hoje com o Dindo? Trollagem. Você tá preparada pra trollar o seu Dindo? Sim? Galera, como eu acho realmente que eu sou a rainha das trollagens e que eu estou ganhando, eu comecei a trazer a Lívia agora pra esse grupo das trollagens com o Brenner. Como que vai ser a trollagem? O Brenner, ele foi viajar, como eu falei com vocês, e a Lívia, ela ia ficar aqui em casa semana inteira. Só que eu vou simplesmente falar que hoje o pai dela veio buscar ela e que ele falou que ela nunca mais vai voltar. Eu quero ver qual que vai ser a reação do Brenner quando ele descobrir que a Lívia nunca mais vai poder voltar aqui pra casa. Tadinha, ela ia ficar achando que é verdade. Não é verdade, tá bom, Lívia? A Lívia vai voltar mais um tanto de vezes ainda, gente, pra gravar com vocês e tudo mais. Lívia, quem tá ganhando a guerra de trollagens? A Dinda ou o Dindo? A Dinda. Ei! Gente, se a Lívia falou, tá falado, entendeu? Galera, é o seguinte, deixei a Lívia ali na sala, porque senão ele vai ouvir a voz dela e já vai saber que é trollagem, né, gente? E como vocês sabem, as minhas trollagens, elas são ótimas, então eu tenho que fazer um negócio bem top, né, galera? Seguinte, eu já chamei o Brenner no WhatsApp e falei que precisava falar com ele urgente. Eu ainda não sei muito bem como que eu vou falar. Eu preciso falar que a Lívia nunca mais vai voltar, né? Eu preciso falar que ela foi embora e que o pai dela foi bravo e que nunca mais vai voltar. Enfim, gente, vamos ligar pra ele aqui. Será que ele vai me atender e eu falei que era urgente, né? Eu espero que sim. Amor. Oi, meu bem. Deixa eu te falar uma coisa, é um pouco urgente... Quê? Eu tô gravando, o que foi? É porque é um pouco urgente. Aconteceu uma coisa. O quê? É com a Lívia, sabe? Ela caiu, o que aconteceu? Não, é o seguinte, o pai dela chegou aqui falando que ia levar ela embora. Como assim o pai dela chegou e falou... Mamãe, como assim? Ela não ia ficar aí? Ela ia ficar aqui, só que o pai dela simplesmente chegou, ele tava um pouco nervoso e falou que foi que ia levar ela embora. Não, mas... Tá, mas calma, deixa eu entender. A Lívia tava em casa e o pai dela chegou e... Não, ele falou que nunca mais vai trazer. Eu ainda iria chegar nessa parte. Ele falou que ela nunca mais vai voltar aqui. Não, amor, não. Não, eu quero deixar isso acontecer, não. Amor, mas... Amor, mas... Amor, não tem como ir atrás dele. Ele foi embora, deixou as coisas dela todas aqui. Não, amor, não, não. Que isso? Como é que você deixou isso acontecer também? Amor, mas ele falou que ia levar ela, mas o problema não é ele levar ela. O problema é que ele falou que nunca mais ela vai voltar. Que isso? Como assim? Ela gosta de ficar em casa, amor? Ela gosta, amor, mas ele falou que porque você não levou ela pra passear, ela nunca mais vai voltar. Mas eu não escondei. Ele falou que você não levou. Não, não é possível isso não, amor. Amor, deixa eu te falar. Eu não tô aí em BH, você tá porque eu não tô em casa? Por isso que ele falou. Ele falou que você foi viajar pro parque aquático e não levou ela. Mas eu tô gravando. Amor, pera, pera, pera só um pouquinho. Pera aí, pera aí. Galera! Ele tá acreditando muito. Cês não tem noção do tanto que ele tá acreditando. Eu tive que inventar uma desculpa qualquer, tipo, uma desculpa que me veio na cabeça a primeira coisa pra ver se ele acredita. Eu desliguei correndo. Eu vou falar assim que ele bateu aqui, que o pai dela bateu aqui pra pegar as coisas dela agora. Vamos só esperar um pouquinho e aí eu volto com vocês. Galera, é o seguinte. Já vou ligar aqui pro Brenner de novo. E agora eu quero ver a reação dele quando eu falar que ele veio aqui só buscar as últimas coisas dela. Inclusive, a Lívia veio pra cá. Ai, meu Deus. Gente, tomada. Amor, o pai dela bateu aqui. Eu tive que desligar porque ele bateu aqui na porta, veio só buscar as últimas coisas dela. E por que? A mulher tá mais. É porque ela tava no carro. Pera aí, amor, pera aí pra fazer isso. Só um minuto. O quê? Eu escutei uma voz. O quê? Tô escutando um barulho. Não, não tem barulho, não. Bom, quem tá aí com você? Ninguém. Amor, eu tô escutando a voz da Lívia. Voz da Lívia? Não, a Lívia... Eu escutei. Não, eu escutei. Não adianta me dizer, eu escutei a voz da Lívia que tá comendo. Eu escutei a voz da Lívia. Meu Deus, Lívia. Ela tá fazendo tomagem. No vídeo de hoje eu vou simplesmente... Eu vou simplesmente falar pro Brenner que a gente tem uma nova integrante na família. Sim, gente. Mais um, Natália. Mais um. Mas dessa vez nem é cachorro. Se você está ansioso pra ver o novo integrante, eu só vou mostrar se você deixar o like. Tô esperando vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativarem o sininho de notificação. Se você estiver assistindo pela TV, fala pra sua mãe, pro seu pai, para tudo e vim aqui deixar o like. E aí depois eu mostro pra vocês quem que é a nova integrante do canal. Já tem um spoiler. Mas antes da gente começar esse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Combinado? Gente, vamos lá. Chega de enrolação e a nova integrante aqui da família, né? É simplesmente a minha irmãzinha adotiva. Oi, gente. Como que você chama? Mau. Deixa eu te falar, é a primeira vez que você vem aqui? Sim, é a primeira vez. Eu nunca vim aqui. E você conhece o Brenner? Sim, eu já vi ele pelo canal. Pelo canal, mas pessoalmente não, né? Não. Agora eu vou conhecer. Eu sou a fã de... Eu vou simplesmente ligar pro Brenner agora. Ele tá lá na Elo House. E vou falar com ele que temos uma nova integrante na família e que eu não quero saber. Que ela vai ficar aqui sim e talvez que ela vai até morar com a gente. Mas enfim, eu vou ligar agora pro Brenner lá na Elo House. Ele tá lá na Elo House. E vou trollar ele falando que a gente tem uma nova integrante na família. Malu, você ia gostar de morar aqui com a gente? Amar. Você ia amar? Aí, eu ia brincar bastante com o Brenner. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou te contar, tá bom? Eu vou simplesmente fazer uma trollagem com o Brenner. Nós duas, combinado? Combinado. Então, toca aqui. Eu vou me encher de peruca pra não saber que ela é maluco. Ai, meu Deus. Eu tenho que mandar uma foto sua do jeitinho que você é pra ele, pra ele te reconhecer. Tá bom? Enfim, gente. Vou esperar a hora que o Brenner estiver mais tranquilo. Que ele me manda a mensagem. Que ele tá mais tranquilo lá na Elo House. E aí, eu volto com vocês e com a trollagem. Galera, seguinte. Vou ligar aqui pro Brenner agora. Literalmente agora. Estou ligando aqui. Já passou algumas horinhas. É porque ele não tava disponível. Amor. Oi, meu bem. Onde você tá? Eu tô aqui na Elo. A gente tá acabando. Entendi. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho uma surpresa pra você, mas eu não sei se você vai gostar. Ai, meu bem. Você pode ver eu chegar em casa? Só que a gente tá garrando. A gente tá no meio de um vídeo. Tá, eu vou te falar rápido. Amor. Simplesmente tem uma nova integrante na família. Mas como assim? Uma nova integrante. Não. Como assim, não? Você pegou outro cachorro, meu velho? Não. Pera que eu vou te explicar. Não é cachorro. Não, amor. Você não pegou um animal diferente. Ele é um coelho. Não. Também não é coelho. Amor. É simplesmente a minha irmãzinha adotiva. Você tá brincando comigo, né? É sério. Ela tá aqui. Quer falar com ela? Como assim, amor? É uma tartarinha? O que é isso? Claro que não, né? Pera aí. Fala com ele. Fala assim, oi. Oi, Brenner. Eu vou morar aqui. Oi. Tudo bem? Amor, pega o telefone, por favor. Oi. Amor, o que é isso? Amor, ela vai morar aqui com a gente? O que é isso? Quem é ela? O que é isso? Ela? Você conhece. Você só não lembra. Amor, como assim ela vai morar com a gente? Eu já até preparei o quarto. Inclusive, a gente não tem mais estúdio. Amor, não é assim que eu sou. Amor, deixa eu falar. Sim, vou, sim, vou, se planejar e tudo mais. Eu não sei lá, gente. Irei para um outro apartamento maior. Mas como assim, do nada? Amor, mas ela é minha irmã. Tá com a gente? Eu vou pegar a casa para ela morar aí. Como assim? Amor, mas ela falou que vai morar? Amor, você sabe que a gente... Amor, a gente usou apartamento para gravar, amor. Você sabe disso? Mas... Não tem como, a gente não... Não é assim, não tem como. Pera, pera, pera que ela vai falar com você. Ô, Breno, eu sou a Malu e esqueceu de mim? Não, Malu. Eu lembro de você, tudo bem? Eu trouxe minha mala já. Amor. Amor, a gente não tem que chorar. Ela vai morar com a gente. Amor, meu Deus. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou parar de gravar aqui. Eu vou correr para casa. Eu vou mesmo para entender a gente. A gente vai ter a situação. Amor, não. Amor. Amor, não. Calma. Meu bem, só um minuto. É trollagem! Como assim é trollagem? É trollagem, meu bem. Ai, meu Deus. Mas quem é essa pessoa que está aí com você? É a minha irmãzinha adotiva. Só que ela não vai morar aqui com a gente. É mesmo, eu vou ficar aqui só um dia, né? É. Eu vou ficar só aqui um dia, Breno. É só para eu gravar um vídeo. Meu Deus do céu, que susto vocês me deram. Meu bem, tudo bem. Foi um susto, entendeu? Mas você mereceu ser trollado. Eu precisava te trollar. Esse vídeo é para o meu canal? Esse vídeo, inclusive, é para o seu canal. Você está brincando, né? Você está me trollando e aí você pôs no meu próprio canal. Claro que é para o seu. É, não estou acreditando. Você, amor. A cada dia que passa um tempo, você consegue escutar mais ainda. Se vocês quiserem assistir mais sobre os cachorrinhos e tudo mais, o Brenner posta muito lá no Instagram dele. Que é agora, arroba Brenner só. Gente, mas enfim. Chega de enrolação. Bora para a trollagem. Hoje o Brenner foi lá para a casa da mãe dele. E aí ele vai precisar fazer algumas coisas com o Mac de lá. Só que, para a má sorte dele e nossa sorte, entendeu? Principalmente minha, porque eu amo trollar ele. Ele deixou o Macbook aqui e pediu para eu levar. E aí, como eu sou ótima, já comecei a gravar aqui para vocês. O Macbook está aqui. Sim, gente. Ele está aqui. Ele é pequenininho, mas o que eu fiz? Como eu já sabia que eu ia trollar ele, eu já preparei para trollar ele, entendeu? Então eu coloquei mais algumas coisas ali só para preencher. Mas o Macbook está ali dentro, tá, galera? Mas quando eu chegar lá na casa da minha sogra, eu mostro para vocês tudo direitinho. Eu vou entrar lá no quarto ou no banheiro escondido. E vou abrir para mostrar para vocês como que eu coloquei aqui. Gente, eu estou muito ansiosa para essa trollagem. Porque o Brenner, ele ama esse Macbook dele, entendeu? Então eu não sei qual vai ser a reação dele quando ele ver. Que eu vou simplesmente jogar o Macbook pela janela. Mas enfim, galera. Vou pegar o Macbook aqui e bora lá. Galera, eu cheguei aqui na casa da Amanda do Brenner. Ele já está ali em cima, estou subindo. Só que não vai dar para gravar para vocês com a câmera apontada para ele. Porque senão ele já vai saber que é trollagem. Então eu vou ter que gravar aqui. E o nosso jeitinho meio escondido, entendeu? Tipo, de um jeito meio disfarçado. Enfim, vamos lá. Ei, meu bem. Oi. Que bom. Que bom, hein? E aí? Está bem? Tudo bem? Oi, Sacritinha. E aí, Nath? Você está volando? Vou deixar meus negócios ali no quarto, tá? Eu não sei qual vai ser a reação do Brenner, gente. Estou um pouco nervosa. Porque, tipo assim, eu acho que é a coisa mais cara que ele já teve na vida inteira. Então, tipo assim, eu não sei o que ele vai fazer, galera. Mas enfim, vamos lá. Aqui, ó. O que você pediu para trazer. Ah, meu Mac. Eu estava precisando passar uns negócios. Espera aí, espera aí. É Mac isso? Pô, para, né? Você sabe que é Mac. Mas foi caro? Lógico que foi. Quanto foi? Você sabe o preço? Quanto que foi, né, velho? Foi quase R$20 mil, hoje. Nossa, um comicadozinho quase. Deixa eu mexer nele. Não, amor, espera. Deixa eu mexer nele. É porque é o seguinte, é leve demais para ser R$20 mil. É leve porque é portátil, me dá aí. Não, deixa... É sério, deixa eu... Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já viu a galera? Está gravando? Só um dele vlogzinho. Eu achei que você estava com a câmera porque você tinha trazido para você gravar para você. Não, estou gravando, né? E aí, galerinha? Deixa eu te falar. Toma. Mas, espera aí. É perigo você ficar puxando ele assim. De verdade, vai cair no chão. Me dá aí. Você... Dá alguma chance dele voar? Porque ele tem... Ele abre, né? Então, às vezes, ele voa. Ele faz hambúrguer. Ele traz pizza. Será? Ele faz tudo. Ele vira um Transformers. A gente pode testar um dia. Você não quer testar? A gente pode testar. De Macbook, traga um hambúrguer. Não. Você está brincando demais com ele. Mas, aqui, eu quero só ver o negócio. Vem cá, para a gente fazer um teste. É um teste. É o seguinte... Para de brincar. Estou falando sério. Eu sei, meu bem. Calma, estou segurando. Tá, mas deixa eu... Calma. Para, por favor. Foi caro, não foi? De ele voar? Que voar, amor. Para de brincar. Estou falando sério. Olha aí o que você está fazendo. Amor, eu estou falando sério. Para. Ó, você está colocando ele em perigo. Ai, amor, que bobiça. Você está muito bobo com isso. Amor, eu tenho que de 20 mil reais em dentro. Para de brincar. Eu estou falando sério. Vamos ver se ele voa. Nem de trollagem para canal. É só. Amor, mas eu queria... A galera pediu. Vamos parar de brincar. Estou falando sério. Não, não tem graça. Como que eu faço se a galera pediu? Que pediu, amor? A galera pediu. A galera vai pedir para você acabar com o meu carro. Você vai acabar com o meu carro? Sim. Ah, que sim, amor. Amor, mas é porque eu acho que ele voa. A galera falou. Para. Você está com ele muito na ponta. Está pesado na minha mão. Não, ele é leve. Mas traz para cá. Não. A galera pediu. Pediu o quê? Espera aí. Caiu. Meu bem, desculpa. Eu não fui para jogar. Você não fez isso, não. Era só para brincar, amor. Eu não estou aqui. Era só para brincar. Não, eu não estou aqui. Não era para ter caído. Meu bem, calma. Meu bem, espera. Não, amor. Deixa eu te falar. Foi sem querer. Não, não. Mas se tiver quebrado... Amor, se tiver quebrado... Calma, 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 calma. Não quebrou, não. Ô, véi, quebrou ele. Olha só. Quebrou todo. Então abre. Para. Não abre. É melhor não abrir porque quebrou. É sério. Nossa. Para. Mas quebrou um pouquinho. Não, não estou acreditando. Meu bem, ele é resistente. Não, não, não. Para, estou falando sério. Eu não estou brincando. Não quero mais gravar a brincadeira. Ele vai sobreviver. Não vou gravar mais. É trollagem. O que foi? Não gostou? Você foi trollado. Aduado, aduado. Gente, olha como o MacBook se transformou. E hoje nós vamos fazer uma trollagem com a minha namorada. Né, Vini? O Vini já está até aqui. Não, não, não. Não, não, não. Para me ajudar. Porque o Vini é um bom aliado para essas trollagens, sabe? Ele consegue levar a situação numa naturalidade perfeita. Você consegue... Atuar com perfeição. E olha, não tem lado não. Porque eu já trollei você ajudando a Natália. É verdade. Agora você me chamou para dar o troco. Estou aqui também. É verdade. Quem for para trollar, você vai trollar. Estou trollando é todo mundo. Vou explicar para vocês como é que vai funcionar o vídeo de hoje. A Natália foi ali na padaria só para comprar algumas coisas. Até mesmo para a gente comer aqui um biscoitinho e tudo mais. Quando ela voltar, eu vou fingir que estarei gravando um vídeo com o Vini reagindo às fotos de algumas pessoas que eu conheço. Sei lá, não sei. Eu posso inventar uma desculpa. Às vezes eu falo que estou reagindo às fotos da minha ex-namorada. Sim. E aí eu pego algumas fotos da minha ex-namorada e começo a fazer alguns comentários. Tipo assim, nossa, pô, eu gostava dessa época quando ela estava com o Vini. Alguma coisa assim. Nossa. Coisa para ela ficar com os filmes, entendeu? Estou bolado. Coisa que eu nunca falaria se fosse uma situação normal. Mas a ideia é que ela entre aqui em casa, vá lá e escute eu falando essas coisas e pense, pô, de quem que ele está falando? Está estranho esses comentários. Ela esperou eu sair para gravar esse vídeo, né? É, a ideia é basicamente essa. E aí a gente vai ver qual vai ser a reação dela quando ela ver que eu estou reagindo às fotos da minha ex-namorada. Será que ela vai ficar de boa, esperar o vídeo acabar? Ah, e depois me chamar num canto? Ah, não vai. Para conversar e falar, pô, se chamou, de quem você estava falando? Ou ela vai interromper o vídeo, ou ela vai, sei lá, não sei. Eu estou curioso para saber como ela vai reagir a essa brilhante trolada. Se é eu, mas se apaga esse vídeo agora, você não vai reagir a eles? Inclusive, ela já fez um vídeo parecido com esse, só que eu já falei com ela que eu ia fazer um vídeo desses. Eu posso usar essa desculpa para fingir que eu estou reagindo agora a fotos da minha ex. Eu tenho certeza que ela não vai nem perceber, porque na hora que chega, na hora dos ciúmes assim, a pessoa nem pensa direito. É verdade. Nem pensa. Ela nem vai lembrar que isso, na verdade, é uma vingança. Vamos começar esse vídeo, esperar ela chegar aqui em casa. Já vamos posicionar a câmera lá. A gente, quando ela estiver chegando em casa, eu posiciono a câmera, finge que está começando o vídeo do reagir nas fotos da minha ex. E aí começa tudo de novo, entendeu? Ó, seguinte, galera. Se inscreve no canal do Vini também, tá? Tá aí na descrição. E o canal da Natália também tá aí na descrição. Vamos lá, vamos começar essa trollagem logo, porque eu acho que ela vai ficar bem bolada. Beleza, galera. Seguinte, a Natália já tá chegando. A gente resolveu ficar aqui, onde a gente normalmente faz os vídeos. Tem até o fundo verde, que é o Chroma Key, que normalmente o editor vai, coloca alguma coisa legal atrás. Um quarto gamer, uma tour de Eiffel. Eu sempre uso o exemplo de Paris, quando eu coloco o Chroma Key. Eu não vou colocar nada. Isso aqui é só para fingir que eu estou fazendo alguma coisa no cenário. Vocês vão ver que o fundo vai estar verde mesmo. É só para ela chegar e achar que eu estou gravando um vídeo oficial para o canal, tá bom? Então, é um vídeo oficial, né? Só não é o que ela vai estar pensando que é. Exatamente. Enfim, ela já deve estar chegando. Quando eu ver que a porta fechou lá na sala, a gente começa a falar alto, reagindo às fotos da minha ex-namorada. Vamos, então, esperar ela só fechar a porta lá e a gente começar a falar em voz alta. Galera, galera, eu acho que ela chegou. Eu já vi ela pela janela chegando. Ai, meu Deus do céu. Será que ela vai reagir bem? Será que ela não vai reagir bem? Pois é, véi. Eu também achava ela muito linda, tipo assim. Mano, mas realmente, véi, tipo assim. Ela sempre foi linda. Sempre foi linda. Sempre foi linda. Olha essa foto dela. Criança. Já era linda quando criança. Zero defeito. Você quer ver ela um pouco mais velha? Põe aí para nós ver. Olha só, quando eu conheci ela mais ou menos. Olha isso. Essa época aí você já estava com ela? Maravilhosa. Eu já acompanhava ela e tudo mais. E aí quando eu vi ela, foi assim. Nossa, mano. Você está doido. Não tem como. Realmente. Ou, juro. Todo mundo que eu conhecia falava, ela é muito linda. Não, mas realmente não tem como, tipo, falar que não é. Ela tem uma beleza, assim, diferenciada. Olha essa foto aí, realmente. Ela está muito linda. Olha isso, para você ver. Ela olhando. Imagina ela olhando assim para você. Nossa. Olha a cor do olho. É, o olho lindo. Tudo lindo. Nossa, está doida. E aí, meu bem. Qual é, Nath? O que vocês estão vendo? Chega mais aqui e fala oi para a galera. A galera que está te vendo aí, não. Estou gravando um vídeo aqui. Ah, oi, gente. Atrapalhei, meu bem. É, uai. Eu estou reagindo às fotos da minha ex-namorada. Só vendo as fotos dela. Estou fazendo graça. O quê? Estou fazendo graça. Não, só porque está gravando. Você está atrapalhando o chroma key. Mas eu posso ficar aqui quietinha? Não posso reagir com você? Quem quer isso, hein? Minha ex-namorada, amor. Mas fica lá na sala só para a gente terminar. Para, meu bem. Tipo, busy. Quem que é, Vinha? É a ex-dele. Amor, por favor. Olha ela criancinha. É o bebê lindo. Já era lindo. Ela se tornou mais linda ainda. Minha ex-namorada. Nós estamos reagindo às... Não, agora eu vou falar. É porque é as fases, entendeu? A ex-namorada desde criança até agora, entendeu? Não, você está mentindo. Mas aqui, você está atrapalhando o vídeo? A galera está querendo ver ali? Dá só uma redadinha só para eu terminar. Já está acabando, já está acabando. Nossa senhora, para com isso também. É só para o vídeo. Horrível. Ela é muito linda. É bonita mesmo. Muito linda, muito linda. Fala mesmo, Vinha, que ela é bonita. Tomara que a Manu assiste. O olho, essa não é isso? Fala, meu bem. Sai disso. Foi você que tirou essa foto na época? Não, não. Foi eu não. Eu acho que eu nunca nem tirei a foto dela. Na verdade, eu peguei... Você está fazendo graça. Deixa eu ver uma foto só com ela. Por que você quer ver uma foto minha com ela? Nossa, eu não tiro. O YouTube desse vídeo não é mostrar a foto... Sai daí agora. Amor, deixa eu... Sai. Eu estou assistindo aqui. Eu estou fazendo o vídeo. Você está atrapalhando. A galera, inclusive, deve estar até cortando. Eu não quero que está assim. A gente está só gravando. Você está atrapalhando o programa aqui? Não vai gravar e eu vou atrapalhar. Véi, deixa eu gravar o vídeo. Não tem nada a ver, véi. Já está quase acabando. Não vai gravar esse vídeo. Que isso, Natália? Que isso? Que isso, amor? Não tem necessidade disso. Não vai gravar esse vídeo. Ou, é só um vídeo, véi. Não vai gravar. É só reagir. Faz daí. Ó, vim, 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 vim. Pera aí, que isso? Nossa, é um tiro. Mas já passou, já. Sai disso. Você está sendo deselegante. O vídeo está aqui, é visita. Eu sei que depois que o Vini for embora, você vai querer conversar comigo mais sério. Você vai querer falar, ó, não quero mais que você faça esse vídeo. Não, a gente vai conversar agora. Não vai conversar depois, não. Isso não existe. Não, mas deixa eu te falar. Você não vai gostar isso. Véi, não tem problema com o Vini. Não vai gostar coisa de ex. Mas tem, vocês estão o quê? Mais de três anos juntos. Você tem muito tempo. Mas é. Ai, você vai falar com a menina bonita? Você também. Não, mas... Ah, eu vou perguntar a Manu se ela vai gostar. Pera aí. Não, agora deu ruim pra mim também. Ela ia falar isso depois que você fosse embora. Mas ela realmente ficou bolada. Eu vou perguntar pra ela. Sabe que minha ex-namorada era muito bonita, você agora vai ficar bolada desse jeito? Tá ridículo. Ela é bonita até hoje. Mas é melhor que ela... Ela vai continuar sendo linda. A foto dela é grande assim. Sempre foi bonita, vai continuar sendo bonita. Mas você quer ficar com ela? Então fica. Ou você para agora ou você fica com ela. Você vai parar esse vídeo. Eu quero ficar com você, meu irmão. Não quero ficar com você desse jeito. Mas é ex, Nath. Mas como você tá falando na frente do Vini, a gente vai conversar na frente dele então. Tá, vamos conversar. E desliga essa foto. É vídeo. Não, deixa a câmera gravando, véi. É só vídeo. Você tá de graça comigo, você tá de graça. Eu tô de graça com ninguém, véi. Eu tô simplesmente... Sai daí! Como sai? Tá, 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 tá. Sai! Editor, corta isso aí, por favor. Não, não tem necessidade disso não, mãe. Não tem necessidade, meu filho. Você vai achar que eu vou chegar aqui e você vai estar reagindo na foto só esse? Falando que ela é bonita. Então eu saio com ela. Mas ela é bonita. Não quero. Ela é linda. Então tá. Você já viu ela atualmente? Vou te mostrar ela atualmente e você vai ver que ela é maravilhosa. É porque essa só nós pegamos no Instagram. Não, a minha é isso. Fala sério. Ela é maravilhosa hoje em dia. É. Você vai falar com ela então? Então você volta com ela? Não, eu vou te mostrar ela hoje em dia. Quer ver, minha mãe? Deixa eu te mostrar aqui, ó. Eu não quero ver. Eu não vou ver. Só pra você ter noção. Só pra você ter noção. Só pra você ter noção. Aí. De que, Vindy? Aí, olha aí. Não, olha aí. Deixa eu ver se reconhece. Olha aí. Deixa eu ver se é ridículo. Essa é aquela que faz aquele filme da Malévola. Não, Angelina Jolie. É, a ex dele na época em que ele tava em Hollywood, né? Na época em que eu era o Brad Pitt. Brenner Pitt. Brenner Pitt. Não era o Brenner Pitt. Ela era a mais. Sai, você tá de graça. Você tá com a de graça? Com a minha cara? Amor, é trollagem. Não, Angelina Jolie. É trollagem. Não reconheci ela criança, não. Deixa eu falar. Lembra que você fez um vídeo parecido comigo? Você tá com tanta ciúme que você não tá nem colocando a mão na memória e lembrando que você fez isso. Não, não vou apagar, não. Não vou apagar. Não vou apagar. Não, não vou apagar. Amor, não vou apagar. Ó, você tem que confessar que você foi trollada. Eu não vou confessar nada. Foi trollada. Fala assim, fui trollada. Foi ridícula. Não, foi ridícula. Ela foi trollada. Sim, muito boa. Não, não, não. Não, já estive do seu lado. Aqui, eu mandei mensagem pra Manu, tá? Não. Ela foi carinha, ela era linda, falando tudo. Agora você pode esperar que vai chegar uma mensagem dela. Ela sobrou pra minha droga, né? Não, não, mas é uma trollagem. Ai, você queria fazer graça? Não, é uma trollagem. É uma trollagem e a Manu sabe que é trollagem. Quem mandou você fazer? Inclusive, eu acho que ela vai me dar os parabéns porque foi muito boa a trollagem. Foi boa a trollagem, foi? Faz o seguinte, se a trollagem foi boa, deixa o like aí embaixo, tá? Se vocês deixarem bastante like, é pra provar pra Natália que a trollagem realmente foi boa, tá? E se vocês não gostaram que eu fui trollada, comenta assim, Team Nath aqui, porque foi ridícula. Eu não caí, gente. Eu não caí, eu tava brincando. Comenta não, comenta Team Brenner, tá? Ela caí, se eu não tava brincando, não. Ela tava caí, se eu conheço minha namorada. Ela caí, se eu conheço minha namorada. Ela caí, se eu conheço minha namorada.